Agora tem treta. Ixi, de novo? Treta. Treta de família de novo. Ihu! Com sertanejo de novo. Ihu! Mas hoje tá rendendo, né? Hoje tá, né? Tá rendendo, tá rendendo igual o nosso arroz. De quem que é agora? É contratada que foi alfinetada. Uma derrapada minha. É. Eles são, sem dúvida, altamente competentes. Sim. Não esclarece, não tô falando mal deles, né? É parênteses. É. Que a postagem que estão me questionando é, na verdade, uma publicidade paga. Entre o Zezé de Camargo e a referida empresa. É uma situação extremamente desagradável. Desagradável. Que pode gerar questionamento sobre a integridade ética da minha prática profissional. Nossa! Aí eu fiquei pensando, dona Entina. Pois é. Por que cargas d'água que ele contratar um outro escritório pode trazer questionamento sobre a integridade ética dela? Dela eu não sei, mas dele eu tô começando a ficar na dúvida aqui. Eu acho que é porque ele sabe que sempre briga com arquiteto. Aí ele falou, vou brigar com outra pessoa, não vou brigar com a menorinha linda. Então, será que é por isso? Você acha que esses ricos brigam com isso? Ou será que o escritório que ele contratou foi uma contratação de fachada? Permúdo. Eu acho que ganhou também. É troca. É. Você usa sua carinha, nós te dá o projeto, faz tudo. E se por trás desse projeto não estiver só essa empresa? Porque se ele só contratou uma empresa por permuta, ok, ele não prestigiou o trabalho da Nora, mas no que que isso traz questionamento sobre a integridade ética dela? Zero. É. A não ser que ela esteja de alguma forma envolvida nesse projeto também. Onde sua cabecinha tá querendo chegar a partir? Mas a publicidade paga não consta o nome dela, porque ela é da família, ela tá, né? Mas a publicidade paga é do escritório, do outro escritório. Qual o caroço que você tá vendo nesse angu que não ficou claro na minha cabeça? Que talvez, dona Edna, seja uma contratação de fachada, não é esse escritório que vai realmente, supostamente, viu gente? Não é esse escritório que vai fazer realmente a construção da casa. Que ela falou até alegre, né? Ela só recebeu, ele recebeu pra fazer propaganda, é tipo assim, ó, ele recebeu pra fazer a propaganda do escritório. Mas é ela que tá fazendo. Passou pela minha cabeça. Eu tô chocada. Porque se, não, por que que isso traz questionamento sobre a integridade ética dela? É verdade. Ele pode contratar quem ele quiser. Se é sair, Laura. E ela ainda fez questão de qualificar um outro escritório, porque eles são altamente competentes, tipo, né? Pra ficar, enfim. Se mexer, sai mais coisa.